Gente, vocês gostam de novidade? Olha, eu adoro, mas eu gosto assim, novidade quando vem com criatividade, com inovação e logicamente com muita qualidade, com talento. É por isso que eu estou aqui para festejar o nascimento da Link News, ou seja, um novo canal de comunicação aqui de Vitória da Conquista que vai trazer no novo formato, olha, informação, entretenimento, cultura, uma série de conhecimentos extremamente interessantes que eu tenho certeza que você vai amar. Está linkado. Minha amiga Rosane Nascimento e toda a sua equipe de produção estão de parabéns, porque eu já estou ligado ao Link News. Minha amiga Rosane Nascimento